Funcionário agredido num famoso restaurante da Zona Leste de São Paulo falou com exclusividade com o nosso programa. Ele conta que já havia sido humilhado outras vezes pela sócia do restaurante e que outros funcionários também já sofreram agressões. Esse é o momento em que ele é agredido pelo advogado do restaurante e também por uma das donas. Vamos ver a versão dele na reportagem de agora. Veja comigo, Brasil! Um restaurante famoso pelas sobremesas e frequentado por celebridades. Só que nos bastidores o clima era de guerra. No escritório do restaurante o funcionário aparece sentado. Ao lado dele estão a patroa, que é uma das sócias, e o advogado dela. Os três discutem. É aí que começam as agressões. Me ajuda a tirar ele? Me ajuda! O advogado pega o rapaz pelo pescoço, bate a cabeça do funcionário na mesa e na parede, rasga os papéis e joga os pedaços no rosto do jovem. A ameaça era de demissão por justa causa, por suspeita de roubo. Primeiro meu dinheiro. Primeiro meu dinheiro já passei com a Alessandra, por financeira, não tá comigo. Pergunta pra ela. As acusações continuam. Vocês são bandidos, a gente vai lhe dar com o bandido. A patroa fala em tom ameaçador. Ou você sai numa bomba e você não com nada. O jovem agredido é o auxiliar administrativo Vitor Fagundes Vieira, de 21 anos. E o dinheiro cobrado por uma das donas do restaurante está aqui. 302 reais que foram retirados do caixa para pagar por galões de água mineral dos funcionários. Vitor tentou explicar, mas foi xingado e apanhou. Tem áudio dela falando que vai me derrubar com um soco, que eu sou moleque, que eu tenho muito o que aprender. Não foi a primeira vez que Vitor diz ter sido humilhado pela chefe. Já não é a primeira vez que ela me manda embora. Já me mandou embora uma vez porque a música estava alta. Que assim, a gente coloca o som no bistrô e eu coloquei, ela falou que estava alta e me mandou embora. Começou a gritar. O restaurante é um dos mais conhecidos aqui do Jardim Anália Franco, o bairro mais chique da Zona Leste de São Paulo. São três sócios. Duas das donas se desentenderam. Funcionários dizem que o clima mudou desde que a nova sócia passou a tocar o negócio. O que eles contam? Histórias de ameaças, constrangimentos e demissões, sem qualquer explicação. Os funcionários se uniram e resolveram denunciar. Além da agressão que ela fez no Vitor, ela já sempre foi grossa. Eu já vi ela humilhando, chamando ele de barista, falando para se colocar no lugar dele. E comigo ela mal olhava, ela não dava nem bom dia e para mim era indiferente também. Até com clientes a patroa já teria discutido. A cliente falou, se continuar desse jeito eu não venho mais na casa, porque se o clima é esse, ela falou, é um favor que você me faz. Boletins de ocorrência foram registrados. Os crimes? Injúria, lesão corporal e constrangimento ilegal. A sócia do restaurante é Flávia dos Reis, que agora diz estar arrependida. Foi um ato repugnante, foi um ato da qual eu me envergonho. Eu perdi o equilíbrio, eu perdi o meu tino, eu não sou essa pessoa, mas tenho que pagar por todas as consequências deste ato, tá? Jaqueline é a sócia que montou um negócio há dois anos. Em fevereiro, por causa de algumas dívidas, resolveu aceitar o pedido de Flávia para se tornarem sócias, mas se arrependeu. Eu acreditei, porque ela falou que tinha muita experiência. E na prática? Nada, muito menos que eu. Só que eu errava e eu aprendia com os erros. E ela errava e ela não assumia que ela estava errada. Desde junho, corre na justiça uma decisão para anular o contrato de sociedade. Se ela continuar, de fato, essa empresa vai falir e 37 funcionários, além dos colaboradores diretos e indiretos, perderão seus empregos e vai ser, infelizmente, mais uma empresa fechada. Além de virar caso de polícia, as agressões e ameaças devem se tornar alvo de um processo judicial. Sem dúvida, é indiscutível que fique evidente os danos morais contra esse trabalhador. Na semana passada, quando funcionários entraram para trabalhar, foram barrados por Flávia. Demissão sem justa causa. Vocês vão receber o jeito de... Você não falou que o nosso trego estava segurado naquele vídeo? O bistrô passou o final de semana, os dois dias de maior movimento, de portas fechadas. E assim deve ficar até a decisão da justiça. Deixa eu dar uma sugestão para essas duas sócias que estão brigando, não é? E os funcionários sofrendo e os clientes que devem gostar do restaurante também. Vocês duas botem um homem que saiba tocar o negócio, uma mulher que saiba tocar o negócio, para gerir essa empresa de vocês. Saiam da cena, fiquem em casa, só contando o dinheiro que vocês estão ganhando e botam o administrador, ora. Eu, hein? Por que o sócio precisa ficar direto? Bota uma pessoa que entenda desse negócio. As empresas profissionais de verdade fazem isso.